E infelizmente hoje as pessoas estão tomando decisões, as decisões sérias da vida, sem consultar Deus, sem ter a capacidade de dizer Deus, ainda que o Senhor responda ao contrário, eu vou ficar até brabo, vou até faltar o serviço, né Pedro? Mas eu vou aceitar, porque lá na ponta, lá no final, nós vamos ver a diferença daquele que faz humanamente e aquele que faz dependendo do direcionamento de Deus, porque Deus sabe o amanhã e eu não sei nada. Obrigado.